O que um ator tem que fazer quando ele recebe o personagem, o papel que ele precisa desempenhar num filme, numa novela ou numa série? A gente sabe, você sabe, quando um ator realmente desempenha muito bem o papel. Tanto é que a gente já viu histórias, né, de atores que às vezes entram até em crise de identidade, porque eles incorporam tão bem aquele personagem, ou mesmo durante a novela, durante o filme, durante o processo das gravações, ele incorpora tão bem aquilo que parece que realmente aquela pessoa se tornou aquele personagem. E a gente vê a performance das pessoas que realmente se empenham pra cumprir com esse papel e as que não se empenham. Agora eu te convido a refletir comigo. Inclusive é algo que eu falo no meu livro O Ame Quem Você É, que tá esgotado no momento, mas lá eu falo que a nossa vida é como um filme, é como uma novela. Mas hoje eu quero despertar aqui em você a ideia de que você pode criar, através do poder da autossugestão, não só criar a realidade que você quer, mas despertar, revelar os seus maiores potenciais. Então vamos falar de cinco maneiras pra você despertar o seu potencial, pra você acreditar, pra você despertar também o poder da sua mente e pra que você possa verdadeiramente seguir aquilo que você nasceu pra ser. Olha só, quando a gente fala sobre essa história do ator aí, né, sobre ser como os atores são, nada mais é do que o poder da autossugestão. Shakespeare dizia que toda a vida é um palco. E quando ele fala isso, eu acredito que ele fala que quando a gente entende que nós precisamos nos tornar novas pessoas pra criar uma nova realidade, é mais ou menos essa relação, essa associação que eu fiz aqui do ator. Imagine só, você hoje tem uma vida, você tem uma realidade, há pontos na sua vida e na sua realidade que você gosta, que tá tudo bem, mas eu imagino que há pontos na sua vida que não estão muito bem. Então eu te convido pra mergulhar comigo na proposta desse vídeo, porque eu tô aqui pra ajudar você a cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é quem mesmo? Você, né? Porque quando você cuida de você, você cura a sua vida, você muda a sua realidade, você se torna uma pessoa que vive num mundo paralelo, num mundo muito melhor. E quando você faz a sua parte pelo seu mundo, você contribui pra que o mundo inteiro seja melhor. Porque o que fazemos, às vezes, pode parecer uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria muito menor, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Vamos lá, gente! Então, primeiro, primeira maneira, primeiro passo, primeira dica que eu preciso te dar aqui hoje, é esta, de você incorporar o novo personagem. Você hoje tem ideia de quem você quer ser no futuro? Você já consegue conceber, entender e olhar pro seu futuro, entendendo quem você quer ser? Por exemplo, há tempos atrás, eu era uma pessoa muito indecisa, eu tinha determinação. Quando eu decidia, ninguém me segurava, mas pra eu tomar uma decisão, caramba, gente! Era um sacrifício. Então, eu comecei a criar na minha tela mental, a imagem de alguém super decidido e poderosa. Porque eu comecei a me inspirar em pessoas que, pra mim, parecem pessoas muito bem decididas e poderosas, e elas me mostraram quem eu tinha que ser. Eu comecei a buscar essa inspiração e comecei a me tornar essa pessoa. E comecei a me tornar essa pessoa através do poder da minha mente, imaginando, usando o poder da imaginação, que é uma das faculdades mentais mais poderosas que nós temos, além de tantas outras. Através do poder da imaginação, quando eu meditava, quando eu pensava em quem eu queria ser no futuro, seja em meditação ou não, mas quando eu olhava pras minhas metas, pros meus objetivos, quando eu pensava sobre quem eu queria ser, eu imaginava na minha tela mental a pessoa exata que eu queria ser. Poderosa, rica, milionária, decidida, determinada. E eu ia agregando qualidades que eu queria ser. É como se eu criasse um personagem diferente do que eu era, assim como os personagens de filmes e de novelas. É como se eu recebesse um novo papel. Quando eu nasci, eu recebi um papel. Eu tive os meus desafios, eu tive as minhas qualidades, os meus defeitos revelados. Só que hoje, pra eu ir para uma realidade maior e melhor, eu preciso me tornar uma nova pessoa. Por isso, a primeira maneira é você saber quem é o ator que você vai ser. Quem vai ser esse personagem a partir de agora? E começar a incorporar, buscar o conhecimento, buscar a inspiração do que você precisa pra se tornar esta nova pessoa. Ok? Segunda maneira é você realmente saber usar o poder da autossugestão. O que é isso? Napoleon Hill fala do poder da autossugestão dentro do livro Quem Pensa e Enriquece e Pensa e Enriqueça, tá? Tem o capítulo inteiro falando sobre isso. Se você tem esse livro, dá uma lida agora, depois que terminar de ver esse vídeo, e já pega mais informações sobre isso. Mas resumindo, todos os dias você fala frases pra você que sugestionam quem você é, certo? Que tal você começar a observar melhor essas frases e vê os pontos negativos que existem nessas frases e os pontos positivos que você não tá dizendo pra você. Tipo assim, se você vive dizendo pra você Ah, eu sou incompetente mesmo, Ah, as coisas só dão erradas pra mim, Ah, eu nunca tive medo, agora eu tenho. Ah, eu agora tô com síndrome do pânico. Ah, agora eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou ansioso. Eu sou infeliz mesmo. Eu sou sem sorte. Eu sou não sei o quê. Você tá auto-sugestionando quem você é. Dando sugestões pra você de quem você é baseado no que você não quer ser. Que tal você mudar um pouquinho essas frases e começar a dizer Eu sou incrível. Eu sou maravilhoso. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Nossa, eu sou de muita sorte. Tudo de incrível vem pra mim. Eu sou um imã que atrai prosperidade. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu sou um imã que atrai coisas boas. Eu sou um imã pra atrair relacionamentos incríveis. Que tal você mudar um pouco essas frasezinhas de auto-sugestão negativas pra positivas? Só de você fazer comigo essa mentalização agora você já deve ter se sentido muito melhor. Já deve ter começado a disparar o coração. Você já deve ter começado a sentir uma pequena euforia. Porque o poder do eu sou é gigante. Tudo que você diz eu sou e completa depois torna a sua realidade exatamente o que você pensa e fala. E verbalmente ainda tem mais poder. Porque quando eu falo eu tô materializando um pensamento. Então pensar e falar e auto-sugestionar coisas positivas cria um poder incrível na sua mente, na sua realidade e desperta potenciais incríveis em você. Terceira maneira é estranhamente nós achamos que as pessoas conseguem as coisas e nós não. Por que você pensa nisso? Por que você acha isso? Quem é que te disse que se o fulano conseguiu você nunca vai conseguir? Você, né? Você de novo começou a sugestionar e pensar em coisas que são possíveis pros outros mas pra você nunca é. Então você mudar essa frase e começar a pensar assim Uau! Se ele conseguiu eu também consigo. Gente, eu juro pra vocês que todas as vezes que eu vejo um parceiro meu de trabalho alguém do meu mastermind ou mesmo quando eu sei de notícias de pessoas ricas e milionárias que se tornaram mais milionárias hoje eu agradeço e faço uma oração profunda pra essas pessoas em gratidão porque todas elas me mostram que é possível nunca mais desde que eu aprendi esse truque nunca mais eu olhei pro sucesso do outro e senti raiva de mim. Então pare de achar que o sucesso do outro nunca vai ser o seu porque enquanto você olhar pro sucesso do outro e achar que você é um lixo você tá emanando essa energia pro universo. Quando você olha pro sucesso do outro e você não se inspira é o mesmo que você tá trazendo e atraindo pra você. Quando você olha pro sucesso do outro e agradece e se inspira você tá atraindo magneticamente a mesma coisa pra sua vida. Então essa terceira maneira também é poderosíssima pra você despertar o seu potencial máximo e ser tudo que você nasceu pra ser. Quarta maneira é usar afirmações. Eu vou te falar de três afirmações aqui pra você anotar e pega papel e caneta e anota. Ouve a primeira afirmação anota pausa o vídeo e anota. Ouve a segunda afirmação pausa o vídeo e anota. Ouve a terceira afirmação pausa o vídeo e anota. Combinado? Vamos lá. Afirmações. Minha vida flui livremente. Eu sou um ser abundante. Eu posso mais eu mereço mais. De novo vou repetir. Minha vida flui livremente. eu sou um ser abundante. Eu posso mais. Eu mereço mais. Pegue afirmações como essa. Eu te dei três pra você usar e ficar falando e repetindo falando e repetindo e falando e repetindo. Por quê? Porque é pela repetição que o nosso cérebro que a nossa mente inconsciente, subconsciente absorve e começa a mudar o padrão. Então se você hoje tá vivendo, vibrando na escassez, por exemplo, e você começa a dizer eu sou um ser abundante, você começa a ressignificar essa crença de que você vive na escassez ou as crenças que fazem você viver na escassez e na limitação de recursos, tá? Quando eu digo eu posso mais eu mereço mais eu estou dizendo, tô dando um comando pra mim de que eu não me contento com pouco. Eu posso mais, eu mereço mais. De novo eu tô limpando memórias de escassez. E quando eu digo minha vida flui livremente eu me abro pra receber os presentes da vida. De novo estou abrindo o fluxo da abundância e me liberando, me libertando da escassez. Olha que poder que isso tem, gente. Consegue entender como essa quarta maneira pode mudar a sua vida pra sempre? Quinta maneira é comece a se apaixonar por esse novo eu que tá aí dentro. Começa a olhar pra dentro desse novo eu como se ele já fosse você. Vista a roupa desse novo eu, sinta o cheiro desse novo eu, use os seus sentidos pra incorporar esse personagem que nós falamos na primeira maneira, no primeiro item que eu coloquei aqui. É como se você fosse esse novo ator, esse novo personagem, essa nova ideia, se apaixone por esse novo eu. Eu sou apaixonada por essa Kátia poderosa, por essa Kátia que sabe o que quer, por essa Kátia que tem metas e objetivos claros, mas nem sempre foi assim, gente. Lá atrás eu me sentia um lixo, eu me sentia incompetente, eu me sentia um fracasso, eu achava que eu nunca ia ser alguém na vida, porque eu fiz isso comigo. Eu acreditei nisso, eu achei que eu era menos do que eu podia ser. E hoje não, gente. Quando eu penso em mim, eu penso em uma pessoa poderosa, eu penso em uma pessoa milionária, eu penso em uma pessoa rica, eu só penso coisas boas ao meu respeito. Às vezes eu dou umas fraquejadas quando acontecem algumas coisas, mas logo já, ô, Kátia, vamos lá, acorda minha filha, vamos lá, vamos se apaixonar por quem você vai ser, por quem você já é, por quem você vai ser. Muda isso agora e eu já começo a ganhar um novo gás, uma nova energia, uma nova força que impulsiona a minha vida para chegar onde eu quero chegar. Então essas cinco maneiras, elas revelam e elas fazem você revelar a essência daquilo que você é. Pegue essas dicas e comece a usar. Pelo menos uma delas hoje pega e usa, coloca em prática e eu tenho certeza que amanhã ou muito em breve você já vai se tornar uma nova pessoa. Embarca comigo nessa proposta para que juntos a gente possa construir ou levar para o mundo a verdadeira pessoa, a verdadeira essência da pessoa que você é. Porque enquanto você continuar escondendo essa pessoa que você é, você vai deixar de viver o máximo que você pode viver aqui nesse universo, nesse mundo de possibilidades. Tá certo? Se esse vídeo fez a diferença para você e pode fazer a diferença para alguém, compartilha ele com mais pessoas para que mais pessoas possam se sentir ou se conectar com a verdadeira essência que elas são. Tá bom? Um beijo no coração. Se não deu seu joinha ainda, dá seu joinha aí para que esse vídeo possa ser levado para mais e mais pessoas. Tá bom? Beijo! Amo você! E até a próxima!